Nossa, a gente já começou com um respawn bom. Onde que a gente cai? Meu Deus do céu. Olha, todo mundo bateu no meu paraquedas, para! Vai pra NNW, arrasta o máximo que vocês puderem, vira de lado. Vai de lado e vira os paraquedas pra cima. Filha da puta. Nossa, isso caiu, vocês foram lá pro outro lado. NNW, né? Isso. Fudeu. Na verdade, nós estamos fodidos, mas caímos no pior respawn possível. Eu caí, eu tô em cima da montanha, que delícia. Olha lá, o Pedro vai lá na torre. Eu caí em cima da montanha. Puta, agora que eu vi onde está a cidade, caralho. Caralho, eu nunca tinha respawn tão mal nessa porra. É o pior respawn possível. Porra. Mas e pra gente, é ruim também, Silvio? Porra. Tomei no meu cu aqui, grande. Olha, meu paraquedas bateu na ar, vou cair. Eu vou cair no meio da... Eu tomei dano, filha da puta. Eu vou morrer. De queda. Caralho. É só o Silvão pegar... É, pessoal, essa é a partida do Zone Wolf. Puta que pariu. Só vai cada um pro lado, se Deus quiser. Não, vamos pra cidade, NNW. Vamos trombar lá, porra. Puta que pariu. Vou escalar pra escalar a montanha nesse jogo, pulando. Tá foda. Tem cara aqui, eu to sem arma. O cara tá tirando em mim. Nossa, caralho. Deu tudo errado, velho. E, ó. O Ludgeron tá no jogo aqui, segundo o jogo. É, o Ludgeron tá aqui. Aí, ele caiu. Ele tá andando aí ou tá só... Ah, ele tá aqui comigo, mano. Acabou de dropar uma bandagem aqui, ó. É, tipo... Caralho. Muito provavelmente eu devo morrer nos próximos minutos. Eu tô no meio de um pântano aqui. Tô vivendo com a Cinderela. Não, eu tô vendo uns carros estacionados. Tô chegando na estrada aqui. Eu, muito provavelmente, vou morrer. Tinha um cara aqui, ele já correu pra casa da frente. Não dá mais pra escalar as montanhas pulando, não, Silvão? A gente joga pra baixo agora? É, dá, mas depende do lugar. Penso que é muito Ingrid. Aqui, consegui. Que pariu. Mas o corno não tá aqui. Cadê esse corno? Olha, pessoal. Começou a minha maratona aqui. Sentido igreja. Eu acho que eu vou morrer antes de vocês todos. Posso onde cê tá? Eu tô chegando na cidade de D6. Puta, é um arco? Sério, filho da puta. Eu acho que eu vou morrer antes de vocês. Calma, Silvão. Ah, eu já tô aqui indo pra troca, né? Tô sozinho. Tô indo pra cidade com um facão, cuzão. Esconde aí, Silvão. Vou achar uma privada. Ouvi dizer que fechar a porta de um banheiro e ficar de doze atrás é uma tática que nunca ninguém usou nesse jogo. Tem um time aqui, fodeu. Calma, Silvão. Ah, fodeu. O time rushou em mim aqui. Não, Silvão. Morre não. Pede. Fala que é você. Fala, eu sou Silvio Santos. Prazer, meu filho. Vocês tão correndo em mim aqui. Onde cê tá, Silvio? É a mansão de dois andares. Mansão de dois andares. Opa. Não sei onde é, não. É atrás da igreja lá que tem a... Ah, tem um. Vai vindo. Faz fila aí, seus boss. Ah, já sei. Tá, eu tô perto da igreja, tô perto da igreja, mano. Dá pra chegar aí. Tô no cemitério aqui. Quer dizer, chegando aqui uns quarenta minutos eu chego lá. Tem mais cara vindo aqui. Vai vir os cinco do time aqui atrás de mim. Mata todos, Silvio. Mata todos. Achei um carro. Tem mais um. Vai vindo, seu jogador. Pô, já tem alguma arma aqui, mano. Cara, o Silvão matando geral. Achei um quadriciclo, Silvão. Vou chegar aí ainda, cuzão. Achei um quadriciclo. Vem em mim, seus palucu. Vem. Vai vir mais não? Tem alguém perto da igreja? Tô perto da igreja. Tô perto da igreja. Tô perto da igreja. Tô indo pra igreja. Opa, achei um R15. Mas vou esperar eu sair daqui, velho. Tá vindo mais um. Fodeu. Segura, Silvio. Tá vindo mais um. Fodeu. Segura, Silvio. Ô, matei mais um. Escutei os tiros aqui. Já tô escutando os tiros, caralho. Não sei como é que chega ali. Puta que pariu, buceta. Enquanto tá tranquilo. Tô batendo os vagabundo tudo aqui. Eu tô vendo vocês lá, mano. Eu tô do outro lado do rio. Descendo o morro aí. Tô do outro lado do rio. Acabei com um tiro aqui, velho. Cheguei. Tô vendo o Silvão já. Eu tô quando já, Silvão? Três ou sete. Ô, Silvão, mas qual que é o esquema? Você fica dando um tiro na cabeça ou você senta o dedo e foda-se? Entendo da situação. Aqui no caso eu fiquei na curva, parado e esperando os caralhinhos. Foi entrando um por um e foi tomando de 12. Silvão, eu cheguei. Tô aqui embaixo e... Ai! Ai! Eu assustei, Silvão. Pô, gente, achei um arco e flecha. É bom, né? Silvão, saí. Fudeu, 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 fudeu. Cadê, cadê? Tomei um tiro. Coloque pra cima. Corre pra cima, Patinho. Coloque pra cima, Patinho. Tô correndo aí, meu Deus do céu. Pé, eu não tenho 12 mais. Eu larguei minha 12 lá embaixo. Tô chegando, pessoal. Sentei bala no filho da puta, mas ainda conseguiu me vibrar. Caralho. Fica escondida, fica escondida. Me matou, me matou, me matou. Eu tô chegando pelo lado da piscina, que lado que ele tá, Silvão? Lado esquerdo, em cima do morro. Cuida a cara pro cara pra quê, Patinho? Eu dei 73 de dano nele. Ah, não. Sobrou 73 de dano nele. Eu não tenho lag nesse jogo. Vai, usina, né? Usina, é. Caramba, por que que o de vocês ainda é tão rápido assim, mano? Tem um PC, né, que funciona. Não sei que dica dá pra vocês. Fica aqui embaixo, aqui, vai. É, usina e investigar o deporte. A gente tá sozinho aqui, GG. Caí no teto. Puta que pariu. Eu caí na ponte, eu sou um idiota. Eu segui alguém aqui. Segui eu. Se eu pular na água, eu tô mudando do mesmo jeito, Silvão? Não, você vai ficar molhado. Apenas pode pegar a pneumonia. Não, mas sério, não toma dano, não? Claro que não. Porra, aqui só ajuda o caralho. Caí numa R15, já. Ah, toma sim, seu arrombado. Como é que sobe essa escada aqui? Será que não sobe? Não, meu filho, pera aí. Não tô entendendo o que você tá falando. Você tá caindo de paraquedas, sem paraquedas. Não, essa escada aí não. Tem aqui por baixo que você tem. Pegando. Quer pegar uma dosa aqui? Vou pegar, velho. Aqui embaixo que eu tenho. Já montei um capacete maneiro. Tem uma dosa aqui. Passou direito ou direita? Por que, Driss? Você tá sem vida? Direito ou direita? Direito ou direita? Eu caí na ponte lá em cima. Aí eu perguntei em cima do pau e pula na água. Ele falou pode. Aí eu pulei na água e fiquei com 5 de vida. Não, mas tá, calma. Relaxa, eu não tô sangrando. Cola aí, vamos pegar uns bandages aqui. Pega, eu tô com uma porrada de bandages aqui. Aí, ó. GG. Eita, caralho. Fui eu, fui eu. Só testar o recordar. Quero pegar um lá em cima. Eu tô com mais 12 aqui que eu tô pegando 12 aerta. Eita, tem mais 12 aqui. Eu pego o kit pra todo mundo? Se eu precisar, eu drogo. Eu tô sem arma ainda. Aí já não é um problema meu, né? No caso... Mas não, então. Eu tava falando com o... Mais 12 aqui embaixo. Peixe aqui na água que você pediu pra eu pular. Eu vou pular o R15 aqui. Vambora. Eita, tem de colete esse vagabundo. O que é que tem de coletinho? Pô, eu preciso me curar também. O menino que tá doente. Vou vazar daqui. Tem que demorar muito aqui. Os menino que tá assistindo da live vai gostar a nós ali. Como é que é? Eles te seguem, Silvio? Sim. Tá, eu uso o delay, né? Atrapalha um pouco mais. Pronto, eu tô saindo aqui de dentro. Olha o Dress. Eu tô muito assustado nesse jogo. Não é possível. E vocês? Eu tô aqui no... Sai de pistola, Dress. Ali atrás? Tem, não sei. Vocês tão muito longe. Ó, a 12 aqui. Dropa uma pra tu aqui, mano. Pera aí. Segura aí. Calma aí. Aqui é meio movimentário. Toma R15 também ou... Não tem. Ó, não pegaram o carro aqui de trás. Não pegaram o carro aqui de trás. Leva essas balas aí. Você larga de ser cuzão. Caralho, cara. Dropa duas balas. É, o que eu posso te dar hoje. Você tem magic kit aí pra nós ou, Silvio? O suficiente não. Tenho só 10. Perra aí. Vamos pegar aquele carro maneirão ali, mano. Tô precisando de uns 4 aqui só pra mim. Isso que eu achei estranho. Ninguém pegou o carro. Tem mais de 12 aqui. Aí, tem bala ali, Idris. Eu acho que eu vou precisar. Você tem coisa aí, 5? Ó, vou dropar o meio de 15 pra cada um aqui, ó. Opa, tem bala de 12 aqui, ó. Tem bala de 12 aqui. Me dá aqui que eu tô doente. Quem atirou? Quem atirou? Eu. Bobão. Eu tava testando o recoil da arma. Ó, ó. Cadê, velho? Presta atenção aqui, ó. E vocês? Eu vou sair correndo e vou cagar 5 medkits, hein? Pra cada um. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tá bom, eu já peguei o meu. Vou pegar um aí. Vou vazar daqui. Bobão fez a conta errada. Eu peguei dois. Ai, que cruzão. Ó, me dá munição de alguma coisa. Eu não tenho munição de shot. Você não pegou ali, ó. Naquela salinha aqui, ó. A salinha do lado do Pedro ali, ó. Ih, é um carro lá no fundo. Ó lá, ó lá, ó lá. Carro de polícia, hein? Tá indo lá pro trailer. Tá indo lá pro trailer. Vocês podem ir por gentileza. Eles vão vir pra cá. Vai dar merda. Tá vendo aqui? Cabe os cinco nesse carro? Cabe, cabe. Cabe. Eles tão vindo pra cá. E vocês tão aí emocionando. Vamo aí, vamo, 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 vamo. Puta que pariu. É uma morgia essa porra aqui. É o Drizzy, mano. Drizzy tá aí por fora ainda. Então eu arranca sua mãe. Minha mãe já tá dormindo uma hora dessa, cuzão. Tá, foram embora. Depois eu demorei. Acordou ela? Elas foram emboladas por cima da fonte. Tentei. Fechou ainda? Dá pra gente saber onde é a safe? Olha, nem luteou aqui. Agora fechou. Norte de PV. Quer lutear isso? Tô todo fodido. Agora eu tô sem nada. Fala aqui, ó. Uuuu. Achei meu R15. Achei um facão. Dessa vez eu vou levar três capacetes. Só de raiva. Se alguém não tiver AR, tem AR aqui. Eu drogo a poluição. Carro vindo. Carro vindo na ponte. Carro na ponte. Carro na ponte. Posiciona, posiciona, posiciona. Cuidado, cuidado. Cuidado pra não tentar na frente do tiro do outro. Saindo, saindo. Nossa, os cara foram correndo de doze. Ah, mano. Três tiros de shot ficando colado no maluco, velho. Matei um. Matei outro. Matei outro. Eu matei dois, velho. Ah, vamos quitar. Vamos começar de novo, vai. Morremos muito cedo. Eu preciso dormir, preciso dormir. Ah, Silvio. Não vou poder continuar hoje. Ah, Silvio. Ah, Silvio. Ah, Silvio. Ah, Silvio, essa nem contou, Silvio. Não dá. Quatro horas da manhã eu preciso ir. Eu tô me fodendo. Eu fiz três dias seguintes até seis da manhã. Tomei no meu cu esses dias. Caralho, percai quatro da manhã mesmo, cuzão. É viagem. Não tinha visto não. Obrigado pela jogatina hoje. Que divertido. Pelo que vocês são muito bons. Ah, pra Tive eu tava botando tênis, mano. Morreu. É nóis, Silvio. Valeu, mano. Quando quiser levar um overwatch, fala aí. Ah, ah, ah. Vou dar um toque com vocês. Quando vocês estiverem numa situação, e não tá todo mundo armado, ninguém posicionado, volta pro carro e vaza. Entendeu? É uma mentira, mano. O cara tava dentro de mim, recarregando. Eu surtei os três tiros na cara dele. Hummm. Hummm.